O que é o Vasco da Gama? O que é o Vasco? Apenas amor. O seu primeiro entrevista como jogador do Vasco. Pô, caralho. Desculpa, mas não tenho amor nenhum ao Vasco, até porque eu não conheço muito bem, mas obviamente que tem uma história enorme, é um time muito bom, mas ano que vem tomara que esteja melhor, até para não ficar caindo, porque é um time muito grande. Mas infelizmente... Não, 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 o que é isso? Isso, na nossa cara! Gente, cenas fortes, cenas fortes. O que é isso? Rasgou. Ele me enganou, pô. Não rasgou o escudo, é isso que eu fico feliz. A situação se acalmou, eu posso chamar o Eduardo Moreno, a voz macia de Eduardo Moreno. Gira o Brasil, Moreno! Flamengo ou Vasco? Você não respondeu, né? Ele é um velho! E um cara muito grande e vindo. Muito obrigado,! E aí? a beleza contra o ceará assim tá ligado eu acho fera contra o vasco contra o vasco também gosto isso a gente só ganha é e por isso que eu perguntei assim e aí Jogo! 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 Jogo!